Dia 1º de outubro é dia da urticária ou a prevenção né gente, vamos conhecer? Lesões vermelhas na pele que ficam levemente inchadas são características da urticária, doença de pele que pode surgir em qualquer lugar do corpo, ocupando grandes ou pequenas áreas. A urticária provoca muita coceira, com surtos que podem durar horas, às vezes também há ardor ou queimação na pele. O inchaço que ocorre na pele atrapalha a respiração e em alguns casos ela é tão forte que provoca outros sintomas como vômitos e queda da pressão arterial. Qualquer pessoa pode ter urticária. Para diagnosticar é preciso fazer exames laboratoriais que também ajudam a identificar a causa da doença. As lesões podem ser provocadas por drogas, alimentos, infecções, calor, frio, entre outros fatores. Essa é a urticária induzida e o tratamento consiste em evitar as causas. Quando as lesões aparecem sem causa identificada, a urticária é do tipo espontânea e o tratamento deve ser indicado caso a caso. No nível da urticária aguda, os sinais e sintomas podem durar por menos de seis semanas. Já quando as lesões duram mais de seis semanas, considera-se urticária crônica. Para prevenir a urticária é preciso se manter longe daquilo que a provoca. Além disso, uma alimentação saudável e equilibrada pode evitar o aparecimento das lesões. A qualquer sintoma da doença, procure um dermatologista e não se automedique. Beleza! Agora procura comer ovo.